Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu resolvi trollar o Enaldo de uma forma um pouco diferente. Como vocês viram aí no título, o vídeo é Bloqueei o iPhone do Enaldo por 10 anos. Exatamente. Como que eu vou fazer isso? Eu tô na casa do Enaldo hoje, vou dormir aqui e tudo mais. E ele foi lá embaixo pra fazer alguma coisa pra ele comer, de janta e tudo mais. E eu fiquei aqui em cima. E eu percebi uma coisa. Ele simplesmente deixou o celular dele aqui. Ou seja, eu posso muito bem pegar o celular dele e fazer o que eu quiser com o celular dele agora. Que ele só vai ver quando ele chegar. Então, eu tive a ideia de bloquear o iPhone dele por 10 anos. Sim, galera, 10 anos. Como que eu vou fazer isso? Na verdade, vai ser uma super trollagem com ele. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas quando você erra a senha do iPhone várias vezes, o iPhone bloqueia temporariamente. Ele fica inativo por um determinado tempo. E se depois desse tempo acabar, você errar de novo, ele bloqueia por mais tempo ainda. E assim sucessivamente. Então, vai só aumentando o tempo que ele fica inativo. E é isso que eu vou tentar fazer com o iPhone dele. Só que eu vou fazer de um jeito diferente. O Enaldo, ele sabe disso. Ele sabe que o iPhone, ele fica inativo se errar a senha várias vezes e tudo mais. O que eu tô pensando em fazer? Eu vou fazer no Photoshop uma tela igualzinha à tela do iPhone. E vou fingir que ela tá inativa. Simplesmente, eu vou escrever lá que ele tá inativo por 10 anos e tudo mais. E ele vai ficar super preocupado, achando que o iPhone dele tá bloqueado por 10 anos. Porque quando ele ligar o iPhone, na tela de bloqueio, vai ter uma mensagem falando que ele está inativo por 10 anos. E ele vai ficar desesperado, eu tenho certeza. Porque, velho, imagina você pegar o seu celular e ele tá inativo. Você não pode usar ele durante 10 anos. É muita coisa. É muita coisa. Enfim, pra quem não entendeu, fica tranquilo que é o decorrer do vídeo. Vocês vão entender tudo direitinho. Mas antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí. Porque vocês pediram pra eu trazer uma estrolagem aqui no canal. Então, eu tô atendendo o pedido de vocês. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Eu tô postando vídeo toda semana aqui pra vocês. Demorou? Chega de enrolação. Vamos logo pro vídeo. Vou mostrar como é que eu vou fazer isso pra vocês. Olha aqui, galera. Agora eu tô colocando, ó. Tente novamente. 10 anos. 23 horas e 48 minutos. Tá vendo? Essa é a foto que tá de tela de bloqueio dele. Então, eu peguei ela, editei e tô colocando essa mensagem. iPhone está inativo. Tente novamente em 10 anos. 23 horas e 48 minutos. Agora eu vou simplesmente pegar essa foto, mandar pro celular dele e colocar na tela de bloqueio dele como essa foto. Enfim, melhor do que falar é mostrar, né? Então, olha como é que vai ficar no celular dele. Aqui, ó, galera. Tá aqui. Já tô com o iPhone dele. Agora eu vou simplesmente pegar e colocar essa foto como imagem de fundo da tela de bloqueio. Vai ficar desse jeito, galera. Olha, o horário vai tá certinho com o horário de agora. Porém, vai ter essa mensagem. Ela ficou um pouco grande olhando daqui, mas eu acho que ele vai cair direitinho, porque tá muito parecida com a imagem real. Vamos definir aqui na tela bloqueada. E agora, quando ele abrir o celular, vai tá iPhone nativo. Tente novamente 10 anos. 23 horas e 48 minutos. Então, agora, basicamente, eu vou deixar o celular lá, onde ele tava mesmo, onde ele tinha deixado. E vou esperar ele subir, né? Ele deve tá acabando de comer lá. Eu tentei fazer isso o mais rápido possível. Ele deve tá acabando de comer. Ele vai subir, vai pegar o celular dele, vai ver essa mensagem e vamos ver qual que vai ser a reação dele quando ele ver que o iPhone dele tá bloqueado por 10 anos. Enfim, quando ele voltar, eu volto com vocês. Alguns minutos depois... Tá com sono? Tá com sono? Nossa, tem só que passar os arquivos pra esse aqui, mano. Passei rapidão. A gente viu um filme, qualquer coisa. Não, mano, eu juro que a gente sabe o que foi. Sério? Tô cansado, mano. Vou só subir os vídeos aqui pro Marcelo e... Não, amanhã a gente assiste, então. Acho que eu vou capotar, mano. Nossa, mas depois a gente assiste. Tem que ver a casa de papel também, que eu lançou o negócio. No real, velho. Só que, mano, juro. Cansado, velho. Hoje foi pesado. Morto, morto, morto. Ai... Tchau, Leon. Tchau, Leon. Tchau. Tchau, Leon. Tchau. Sua mente é 10 anos. 10 anos, 23 anos. Tá bloqueado por 10 anos? 10 anos. Tá brincando? Tô falando com você, ué. Como que isso é possível? Aqui. Que isso, mano? Que isso, mano? 10 anos? Que loucura, véi. Que loucura? Que isso, mano? Você me chamou no celular? Não. Mano. Talvez eu tenha errado a senha algumas vezes. Você tá de sacanagem. Não, você tá de sacanagem. Brene. Vem cá, vem cá. 10 anos. 10 anos. Brene, você não sabe o que é 10 anos? Hoje eu tenho 21. Eu vou estar com 31. Não vai nem existir isso aqui, mano. 10 anos? Mano, é porque eu tentei desbloquear ele pra tentar ouvir uma música. Você não queria fuçar meu celular? Não. Nunca. Você não queria fuçar meu celular? Não foi isso, não. Mano, deixa eu te falar. Moleque, 10 anos. Você quer pegar? Eu vou bloquear os seus, véi. Não. Não. Não bloqueio. Mano, para com isso. Pra que você vai fazer isso, mano? Você vai bloquear o seu também, mano. Mas, mano, é 10 anos que eu bloqueio o seu. Como que você vai bloquear o meu por 10 anos? Vou bloquear. Mano, mano. Não, pera. Que é um minuto. Assim que der um minuto eu vou bloquear de novo. Mas aí vai pra dois. Mas aí eu vou... Depois vai pra quatro. Você vai demorar muito. Mano, pera aí. Como é que você consegue bloquear o meu por 10 anos? Não tem como. É matematicamente impossível, Brene. Mano, eu descobri um jeito de fazer as coisas acontecerem no iPhone. Não, tá. Mas 10 anos... Não sei. Você bloqueia um minuto, aí depois vira 5, depois 10. E você tem que esperar dar os números para tentar de novo. Sim. Burlei o sistema. Tá, me fala como. Me fala como. Porque eu vou desbloquear, mano. 10 anos... Nem vender eu consigo vender esse iPhone, mano. Se eu vender... Inútil. Nem como vender. O iPhone tá blocando por 10 anos, mano. Faz o seguinte. Compre outro celular. E deixa esse aí passando, desbloqueando. Não. Não. Você não vai ficar com o meu, não. Você não vai ficar sem celular, Brene. Mano... Mano, eu preciso... Mano, eu tenho um monte de tempo para resolver, mano. Pega-se. Deixa eu ver. Me empresta aqui. 10 anos. O iPhone está inativo. Tente novamente 10 anos, 23 horas. Que isso, mano. Mano, você vai resolver isso? É muito tempo. Você vai resolver isso. Como que eu vou resolver isso, mano? Mira, mano. Você falou que burlou um sistema. Você bula para arrumar. Mas não tem como. Só tem como bloquear. Inclusive isso aqui, ó. O senhor voltou. Voltou. E aí você vai bloquear agora. Aqui, ó. 5 minutos agora. 5 minutos. Pois é, velho. 5, vai ficar aqui. Quando der 5 minutos, eu vou bloquear de novo. Enfim. Eu vou ficar bloqueando o seu celular até você desbloquear o meu. Quando você desbloquear, eu vou bloquear o seu. Foi sem querer, não. Eu já falei que foi sem querer, velho. Mano, eu ia ser bloquear o celular da pessoa um minuto. É sem querer. Agora, 10 anos, não sei nem como. É matematicamente impossível se multiplico. É matematicamente impossível. Você está fazendo gracinha com a minha cara. O senhor dá coisa. Mesmo se fosse sem querer. Por que você estava querendo mexer no meu celular? Por que você estava... Você estava querendo o quê? Passar conversa? Passar o quê? Mano, então tá. Eu vou confessar. Você quer a verdade? Vou te falar a verdade. Me empresta o seu celular aqui. Você não vai fazer virar 20 anos não, né? Não, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vou bloquear. Põe sua senha. Deu certo. Deu? Tá vendo? 10 anos bloqueado. Então. Foi tudo simplesmente uma grande trollagem. Que você caiu! Mas, calma. Mas, mano, não faz sentido. Porque eu ficava jogando na minha cara, porque desbloqueando o Face ID, eu não desbloqueava. Não desbloqueava. Mano, na verdade, ele desbloqueou o tempo inteiro. Tenho certeza. Porque está funcionando normal. Só que você não conseguia ver. Porque você só estava olhando a frase que estava bloqueado por 10 anos. Mas, velho, calma. 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 Olha lá, tá vendo? Calma. Tá desbloqueado. Não, mano. Não vou bloquear o seu de novo. É só... Não. Não. Você já sabe. Você já sabe que era mentira. Você fica fazendo isso, sabe? Passa a raiva sentindo. Não. Você sabe que era brincadeira. Não vale. Não vai ter volta. Não vai ter volta. Não sai... Não vale. Não vale, mano. Mano, você sabe que foi brincadeira. Não vale mais bloquear o meu. Nossa, que susto, mano. 10 anos, mano. Fiquei pensando. Imagina. Se você ficar bloqueado há 10 anos, o que eu vou fazer? Só comprando outro. Não. Não tem jeito. Se ficar bloqueado... Na verdade, é impossível bloquear o celular por 10 anos, né? Porque eu acho que chega a partir de um momento, ele não vai bloquear mais por tempo. Ele vai simplesmente pedir pra você entrar em contato com a Apple. Sei lá. Vai acontecer alguma outra coisa muito mais séria. Mano, eu não acredito. Aí o negócio, mano. É que esse tamanho... Gente, photoshop, hein, filho? Gostinha? Mano, ficou muito igual, velho. E olha que a capa de fundo é a mesma da sua. O que eu fiquei reparando é... A hora é a mesma. Ou seja, você só mexeu aqui, né? Exatamente. A hora é de agora, ó. Acabou de mudar, tá vendo? Nossa, mano. Genial. A única coisa que eu fiquei um pouco bugado na hora, só que eu não tava tão estressado que eu nem pensei, é os 10 anos e 48 minutos que não regrediam. 48 minutos, o tempo inteiro. Eu falei, caramba, esse é o minuto mais demorado da minha vida, porque tá no 48 minutos um tempão e não sai. Até agora. Caramba, imagina esperar 10 anos. Não, mas foi uma boa ideia. Fala sério. Não, foi genial. Curtiu, curtiu. Vai ter volta, mano. Óbvio que vai ter volta. Não, mano. Mas foi uma trola séria. Justo, justo. Não foi de verdade. Simplesmente pedindo. O povo pediu pra eu fazer a trollagem no canal. Tava dormindo aqui na sua casa, eu falei, vou trollar o Renaldo. Justo, justo, justo. Agora, se o povo pedir, ou se não pedir, eu irei te trollar? Não. Não, o povo tem que pedir. Gente, não pede. Vai ter volta, vai ter volta. Por favor, não pede. Volta, vai ter. Vai ter volta. Se não adianta tu falar não. Ele foi trollado. O celular dele. Ele estava. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu acho que vocês gostaram dessa trollagem. Fala sério. A reação do Renaldo foi a melhor de todas. Volta, mano. Ih, Renaldo. Não pode deixar o celular aqui. É com o celular não que é trollagem, mano. É, lógico. É trollagem. Deu mole, é trollagem. Então, se vocês gostaram, deixa muito like. Se vocês querem ver mais trollagem aqui no canal também, deixa muito like. Demorou? Comenta aí embaixo outra trollagem que vocês querem ver aqui no canal. Ou qualquer outro vídeo também que vocês queiram ver aqui no canal. Comenta aí que eu vou ler tudo. Demorou? Então é nóis. Um beijo. Amo vocês.